Super Pocoyo e Super Pato Então, qual será a primeira missão do Super Pocoyo? Super Pocoyo ajuda amigos! Ah, mas que ideia maravilhosa! Uau, o Super Pocoyo está usando sua supervisão para ver quem está precisando de ajuda Sanequita, presa! Presa? Bem, eu não acho que ela esteja exatamente... Sabe, Pato, o Pocoyo é um super-herói! Ele sabe o que está fazendo Super Pocoyo! Você está vendo mais alguém que precisa de ajuda, é? Nula! Super Pocoyo! Hum, bem, parece que a Ellie está descansando Não, Ellie presa Subei, pô, caiu Subei, pô, caiu Não, Ellie, eu acho que o Pocoyo estava somente tentando Mas você não vê que o Pocoyo só queria Poxa vida, Pato Acho que o Pocoyo não está mais se sentindo tão super assim agora, não é? Talvez você pudesse ir lá e fazê-lo sentir-se melhor Pato? Ah, Pato O que aconteceu com o seu chapéu? Socorro! O Pato não consegue ver para onde está indo? Ah, tem que haver alguém em algum lugar que possa ajudar o Pato 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 Pato